Você é minha aluna, não entre nessa, você tem 19 anos e eu não interessa, esqueço o que rolou depois daquela festa de formatura. Você é um povo de milhões de hormônios e eu de fogo na maior segura, eu resisti o ano inteiro, fiquei na minha, vendo você na primeira fila, de mini saia e sem calcinha. Deixei de agir como profissional, num exato momento, em que rolou aquela prova oral, aplicada no estacionamento, já te expliquei. Alguma coisa que está fora do normal, nenhuma boa monitora pra levar a pau. Te vendo assim de joelho, dá os meus pés, ele me chateia, impossível te alugar, como você falou, a fim de boca cheia. Seu corpo não foi o primeiro, estou ciente, antes de mim você deu prazer, a outro corpo, um corpo docente, o que explica sua nota, sendo tâmica e literatura. Menina, te conheço bem, já explorei toda a sua cultura, nós não precisamos ser perfeitos. Me guarde na sua lembrança, na minha vou guardar, seu parte feito. Eu tenho filho, tenho mulher e não quero ter uma segunda, por isso se você me vir com ela, não me disse mais da minha bunda. Vou repetir, alguma coisa que está fora do normal, nenhuma boa monitora pra levar a pau. Te vendo assim de joelho, dá os meus pés, ele me chateia, impossível te alugar, com você falando assim, de boca cheia. Alguma coisa que está fora do normal, nenhuma boa monitora pra levar a pau. O que eu te ensinei é muito bom, mas não é matéria de vestibular.